Se vocês tiverem alguma capital Brasil afora, tem muitos programas em centros culturais ligados ao governo federal. Confira na nossa agenda para o fim de semana. Começamos nossas dicas por Belo Horizonte. Lá tem teatro infantil. É a peça Cinderela Lá Lá Lá, uma adaptação da história da gata borralheira. No Centro Cultural Banco do Brasil, sábado, domingo e segunda-feira, às 11h da manhã e 5h da tarde. Os ingressos custam R$ 20,10. O Rio de Janeiro, o clima dos Jogos Olímpicos, se estende para o cinema e as artes visuais. A exposição Memórias do Esporte conta a história de 120 anos da relação entre o cinema e o esporte internacional, brasileiro e olímpico. A partir do acervo da Federação Internacional de Cinema e Televisão Esportivos. É no Centro Cultural dos Correios, na capital fluminense, até o dia 25 de agosto. De terça a domingo, do meio-dia às 7h da noite. A entrada é de graça. Em Brasília, o programa também tem artes visuais. É a exposição Zeitgeist, a arte da Nova Berlim. Uma mostra do que foi criado na cidade alemã, marcada por duas guerras mundiais e dividida por um muro durante quase três décadas. É no Centro Cultural Banco do Brasil, até o dia 12 de outubro, das 9h da manhã às 9h da noite. A entrada é gratuita. Em Curitiba, a atração é a música, com o show das irmãs Alzira E. e TT Espíndola. É na Caixa Cultural, sábado às 8h da noite e domingo às 7h da noite. Ingressos a R$ 20 e R$ 10. Do sul para o nordeste, em Fortaleza, o teatro infantil é uma das opções para o fim de semana. A peça Dona Onça, pintada e seu bode cheiroso, aborda questões relativas ao desenvolvimento das crianças. É no Centro Cultural Banco do Brasil, sábado e domingo, às 4h e 6h da tarde. Ingressos a R$ 10 e R$ 5. Também na capital cearense, tem artes visuais. A exposição Sereias, dos fotógrafos Sérgio Carvalho e Fernando Oliveira, mostra o universo feminino da pesca artesanal no Ceará, com 30 fotos e um vídeo documental. No Espaço Cultural Correios, até 3 de setembro, de segunda a sexta, das 8h da manhã às 5h da tarde. A entrada é gratuita. Em Recife, a atração é o teatro, com a montagem de Contrações, uma premiada tragicomédia inglesa. A trama relata as relações no dia a dia do escritório de uma grande corporação. É na Caixa Cultural, amanhã às 6h da tarde e 8h da noite. Ingressos a R$ 20 e R$ 10. Encerramos a agenda de hoje com música. Em Salvador, tem o show do Cícero, com baixo, bateria, guitarra, acordeon e ambientações eletrônicas do músico. É na Caixa Cultural, sábado às 8h da noite e domingo às 7h da noite. Ingressos a R$ 10 e R$ 5. A cícero é fe bloomada às 10h da noite. Em нажárem a agresso paraenfbrar o músico.